Bom dia a todos Um belo discurso viu Torres Muitas das palavras boas que você disse aqui Vai servir muito pra gente pensar durante esses quatro anos que você falou Eu queria agradecer primeiramente a Deus que é o nosso Pai Eterno Maior de todos E queria aqui dar um bom dia aqui em nome do nosso presidente Pedro A mesa diretora A nosso prefeito João Bostabosa Nosso prefeito E dizer pessoal Que nós estamos aqui a partir de agora Agora está sendo pontapé inicial para nós tentar organizar nosso município Aqui nós vamos trabalhar juntos Aqui nós temos que ser uma família Nada de demagogias Nada de intrigas O povo quis renovação Daqui a prova E nós devemos satisfação ao povo Vamos fazer isso valer a pena E aqui Eu queria dizer Como o O Torres falou Que muitos falam por aí Que os vereadores são Chamados calangos né Mas também eu queria dizer para o pessoal de Peter Costa Meu povo Que é fácil julgar Tem um sujeito lá não sei de onde que julga o vereador Como julgaram aqui aos quatro anos aqui Mas ele não vê em uma sessão Ele não sabe nem o que está acontecendo aqui dentro Julgou é fácil Vicente que esteve nesse mandado ele sabe disso Roberto Leite Chiquinho Nosso amigo Zeca Mota O Manuel Ford Dona Valdelice É muito fácil a pessoa chegar O vereador falando que não faz nada Mas ele veio alguma vez na sessão? Não veio nenhuma E eu queria dizer ao nosso presidente Que um dos As providências que a gente tem que tomar de imediato É mudar o horário da nossa sessão Porque muita gente trabalha Muita gente está nas escolas E não vem Não tem a oportunidade de vir a nossa sessão E assistir E eu vim aqui também falar Que como o nosso deputado federal Mauro Filipe falou Eu não sou nem oposição E nem sou situação Eu sou aqui o povo de Pentecoste Eu estou aqui para trabalhar para eles Está entendendo? E é isso pessoal Eu vou falar pouco Começando agora Eu não quero esticar muito Eu queria aqui agradecer todo o meu grupo que me ajudou Todos os meus 626 votos que acreditaram em mim E que Deus quiser que o meu trabalho E desde o dia 3 de outubro Porque eu já venho trabalhando Quem está perto de mim Sabe o que eu estou fazendo já pelo povo de Pentecoste Eu queria Em nome da minha família Da minha esposa Patrícia Agradecer pelo apoio que eles me deram O meu sogro e minha sogra O Maninho e a dona Núbia Em nome da minha família Castro Azevedo Em nome do meu irmão Mateus Que me deu uma força muito grande Minha família Infelizmente não mora aqui em Pentecoste Mas graças a Deus Cada vez eu estou conseguindo trazê-los para cá E é isso pessoal O pontapé inicial foi dado Agora vamos lá Batalha foi conquistada Que foi durante 95 dias Agora vamos organizar a casa Graças a Deus A nossa ex-presidente Valdelice Deixou a nossa câmara Em um bom estado Isso ninguém pode negar Ela foi uma grande presidente Já não posso dizer o mesmo Da nossa ex-prefeita Doutor Ivonete Eu sei do prefeito Boço O negócio vai ser pesado O negócio vai ser difícil para você Mas é assim Não tem nada fácil A luta continua Eu queria que dê Um feliz ano novo a todos Cheio de paz Saúde E vamos rezar Para pedir chuva Água Que é isso que nós precisamos Muito obrigado E até mais Obrigado